Porque amar e perdoar são da mesma essência e raiz Vem das fontes eternas de Deus Amigo se faz em tempos de paz Mas na angústia que cifrava o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo suporta e crê Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz em tempos de paz Mas na angústia que cifrava o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo suporta e crê Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz em tempos de paz Amigo se faz em tempos de paz Puxa que cifrava o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo suporta e crê Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz em tempos de paz Amigo se faz em tempos de paz Amigo se faz em tempos de paz Quem é amigo, suporta e crê Quem é amigo, é fiel até o fim Se precisar de um amigo Glória a Deus Bom, a Eliane de Campo Grande, o programa é uma bênção Por que você não regrava a música Bendita é o Senhor? Vou regravar, com certeza Ok, agora vamos convidar a Leia Mendonça, tudo bom Leia? Querida, tudo bem, graças a Deus Você está lançando um novo CD, correto? É, eu estou lançando o CD Uma Nova Unção Que saiu agora no final de janeiro e está sendo uma bênção Uma Nova Unção? Eu já estive até aqui cantando, você lembra? É verdade, você esteve aqui quando o nosso programa ainda era regional Há duas semanas atrás, né? Que bênção, hein? E agora ele é nacional Graças a Deus Já de todo pode ouvir a palavra de Deus e os louvores É verdade, né? É isso? Meus parabéns e que o Senhor continue abençoando o seu trabalho Amém, obrigada Você vai louvar com qual música? Bom, eu vou cantar um hino que é bem agitadinho, né? Que fala do vaso de honra Todos nós precisamos ser vaso nas mãos do oleiro, né? Então é bem gostoso É isso que eu vou cantar Se você está ligando a televisão agora, hoje nós temos um debate sobre sexo sem pecado É só ligar e participar fazendo as suas perguntas e as suas colocações sobre o assunto, tá? Então, vamos louvar o Senhor Léa Vamos Qual dos dois? Nem todo barro pode ser vaso Nem todo vaso é usado por Deus Tem vaso que é para honra Tem vaso que rouba a glória de Deus Mas o vaso nas mãos do oleiro não tem aparência, nem mesmo querer Quando ele ora, o azeite transborda a igreja da glória e Deus manda poder Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus É glória que sobe, é glória que desce O vaso da glória, o vaso da glória, o milagre acontece Olha aí o mistério que chegou agora O homem de branco mantou a vitória Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus Olha aí o mistério, é mistério de fogo Escute uma coisa que eu vou lhe dizer Você não veio aqui por acaso Um vaso de honra, Deus fez de você Faz o vaso, mas o vaso nas mãos do oleiro Não tem aparência, nem mesmo querer Quando ele ora, o azeite transborda O diabo vai embora e Deus manda poder Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus É glória que sobe, é glória que desce O vaso da glória, o milagre acontece Olha aí o mistério que chegou agora O homem de branco mantou a vitória Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus Se você é esse vaso, levante as mãos e dê glória Se você é esse vaso, sim, vai dando glória a Deus É glória que sobe, é glória que desce O vaso da glória, o milagre acontece Olha aí o mistério que chegou agora O homem de branco mandou a vitória É glória que sobe, é glória que desce O vaso da glória, o milagre acontece Olha aí o mistério que chegou agora O homem de branco mandou a vitória Glória Glória Muito bem Bom, a Maria da Grácia e a Marina do Meia Estão parabenizando pelo programa E mandando o senador Camará para Ludmila Faça o melhor sempre para Deus Rafaela Santos de Milar dos Teles Que Deus te abençoe E nós te amamos Manda um beijo carinhoso para Rafaela, Carolina e Angélica Beijo A todos vocês Osana de Duque de Caxias Bom, você que era para o dermatologista já Bom Ludmila, vamos continuar louvando ao Senhor? Vamos lá Qual será o louvor agora? Eu acho que Deus é bom demais Só que depois dos nossos comerciais Então Ludmila, você vai agora louvar ao Senhor com bom Deus é bom demais